A garça é namoradeira, namoro, malandro, rubu Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu Na doca do ver o peso no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu Eu fui cantar carimbó, lá no ver o peso O rubu sobrevoando, eu logo pude prever Parece que vai chover, parece que vai chover Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu, no meio do pitiu O rubu malandro foi passear lá no Marajó Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só O rubu lhe perguntou O que se passa, compadre, tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem, lá eu sou popstar No meio da malandragem Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem No meio do pitiu No meio do pitiu Eu fui cantar carimbola Não ver o peso Urubu sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbola pra você No meio do pitiu No meio do pitiu Urubu malandra Ele foi passear lá no Marajou Comeu de tudo Mas vivendo uma tristeza só Urubu lhe perguntou O que se passa Compadre, tô com saudade Da minha branca Tu vê o peso da sacanagem Lá eu sou popstar No meio da malandrage Fico bem na foto Nas entrevistas Nas reportagens No meio do pitiu Alô pessoal da pedra Alô os barqueiros Todas as pessoas que trabalham Com esse peixe maravilhoso No meu pará Que tem esse nome tão bonito Dessa pedra do ver o peso Pitiu dos nossos peixes Água doce No meio do pitiu 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 Obrigado.